Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre visualizações nos álbuns, as duas formas para você visualizar. Você vai entrar aqui em fotos no seu perfil e aqui você vai ter os álbuns que você possui. Eu vou clicar aqui em álbuns e vamos escolher um álbum. Eu vou escolher, olha só, aqui nós temos dois modos de visualização. A visualização padrão, visualização em grade, você visualiza o álbum aqui normal, está vendo? E também visualização do feed, isso aqui é o que? Como aparece lá na página inicial ou na sua linha do tempo. Quando a pessoa clica ou você clica aqui no álbum, olha só, aparecem as postagens na sua linha do tempo, veja só. Como os comentários, está vendo? Então é as duas formas aí que você tem de visualizar os álbuns. Agora eu vou voltar aqui, deixa eu voltar aqui em visualização em grade. Para você arrastar e trocar as fotos aqui, digamos que você queira colocar no início do seu álbum, você quer colocar essa foto. Então você tem que clicar em editar, porque você não consegue. Antes você conseguia já, clicando para visualizar o álbum, você já arrastava aqui e trocava a posição das fotos. Mas agora você tem que clicar em editar, aí sim você, está vendo? O mouse ficou em forma de cruz, aí você pode trocar de posição, você pode dizer algo sobre a foto, está vendo? E aí você pode trocar de posição, você pode dizer algo sobre a foto e trocar as posições que você quiser. Se você quiser trazer essa foto aqui para o topo do seu álbum, você traz. Então, e aí você pode adicionar fotos, vídeos e muito mais. Muito obrigado, até o próximo vídeo.